Bom, vamos ao vivo, direto para os estúdios da CBN em Campo Grande, emissora que compõe aqui o Grupo RCN de Comunicação, com os destaques. E quem chega agora para trazer aí as informações é a Karina, né? Karina Anunciato. Oi, Karina, tudo bem com você? Bom dia, né? Como é que amanheceu essa sexta-feira a nossa capital? Bom dia, Karina. Oi, Alves, bom dia. Vou te acompanhar toda a Três Lagos. Olha, por aqui, o céu está carncudo, mas ainda é de tempo firme. Continua calor por aqui, viu? A expectativa dessa mudança no tempo, a previsão antecipou que hoje poderia ter a mínima invertida, ou seja, a gente começar de fato com temperatura muito alta, ou pelo menos quente, e ao longo do dia essa temperatura diminuir, vem caindo gradativamente. Por enquanto, é só abafamento mesmo por aqui, viu? Ô, Karina, que legal, viu? E o que você traz para a gente de destaque, mais de destaque aí na nossa CBN? Pois é, você sabe aquela história que muitas vezes você olha a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho está melhor que a sua, né? Mas aqui a gente ficou com essa sensação ontem, depois do nosso giro pelo interior do estado, especialmente quando a gente viu a casa aí de vocês, viu? Viu em Três Lagoas, mais especificamente, nessa repercussão do Dia de Finados, a estrutura dos cemitérios. Isso mesmo, viu? Quando a gente viu aí a infraestrutura do cemitério Santo Antônio aí em Três Lagoas, com acessibilidade, com cadeira de rodas, com decoração no ambiente aí receptivo, da chegada, né? A entrada aí do cemitério também, muro artístico, né? Com pinturas artísticas. A gente começou a reparar, puxa vida! E aqui em Campo Grande, como é que está essa situação? Qual é a infraestrutura? E é claro que é muito diferente, viu? Infelizmente, para bem pior. Os cemitérios públicos aqui na capital, especialmente o maior daqui da cidade, que é o cemitério Santo Amaro, as várias vias do cemitério, ela não tem o asfaltamento, não tem o calçamento. Apenas uma via principal é que tem ali o calçamento. Além disso, a própria infraestrutura de muro que sofreu, de fato, um dano no último dia 19 de outubro, uma tempestade que passou muito forte na região, lá do cemitério especificamente, derrubou vários trechos do muro do cemitério. Além disso, água que escorre ali no pátio, né? Ou no caminho onde as pessoas estão passando, muito eira de lixo, infelizmente, também, a gente acaba tendo essa situação relatada no cemitério Santo Amaro, aqui em Campo Grande. Ou seja, uma porção de situação que deixou a gente, assim, com aquele sentimento de que estamos muito longe do atendimento do serviço público necessário e que a população merece, né? Afinal de contas, ter, ainda que seja, né? Muita gente vai dizer, ah, mas tanta coisa para ser atendida, né? Essa infraestrutura do cemitério, a essa hora, é um questionamento com certeza. Afinal de contas, ontem, cerca de 30, 40 mil pessoas visitaram o espaço público do cemitério aqui na capital e, especialmente, quem precisa de acessibilidade, ó, não tinha nada disso por aqui, né? As famílias aqui realmente tinham esse dever ou esse trabalho de conseguir levar os seus idosos ou aquelas pessoas que precisavam ser transitadas nesses espaços. É claro que a gente pediu uma explicação para a Prefeitura de Campo Grande sobre estes questionamentos, se existe alguma previsão, alguma ideia para a apresentação de melhorias. A resposta veio de fato, né? De acordo com a nota, a Prefeitura de Campo Grande diz que realiza as manutenções periódicas no espaço com limpeza quatro vezes ao ano, também equipes particulares, né? Já que os jazigos, especificamente, são de responsabilidade privada, ou seja, a família que possui esses espaços é quem deve garantir a manutenção dos jazigos. Essas foram algumas das informações repassadas pela Prefeitura de Campo Grande. No cemitério Santo Amaro, o maior cemitério da cidade, ainda em nota, a Prefeitura diz que são realizados, em média, 70 sepultamentos por mês, o que gera uma movimentação de pessoas e trabalhadores e, por conta das reformas e construções dos jazigos, acabam resultando em lixo, em entulho, o que fica também ali à mostra, exposto, né? Evidenciando uma maior bagunça, né? Uma maior sujeira que fica ali em torno desses espaços dos jazigos. Ainda assim, apesar dessas respostas, apesar da Prefeitura também reafirmar que mantém a segurança no espaço com o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, realizando rondas frequentes em torno do cemitério, o que a gente questiona vai além disso, né? Além de simplesmente fazer essa limpeza periódica, quatro vezes ao ano, mas, de fato, apresentar um calçamento adequado, uma iluminação adequada, a respeito da iluminação, a Prefeitura ainda diz que esse ano foi revitalizada a iluminação na via principal, ou seja, pontualmente a iluminação na via principal do cemitério, mas aí fica realmente esse sentimento de que, infelizmente, está longe de dar as respostas que a população precisa de obras estruturais e não simplesmente de ficar enxugando o gelo, como o que a gente acaba percebendo aí por conta dessas condições, né? O muro que caiu na última tempestade, a Prefeitura diz que, de fato, vai realizar a manutenção, que vai reconstruir esse espaço que foi tombado, mas é esse sentimento de que realmente tem um longo caminho aí de infraestrutura, de necessidade que o cidadão campograndense não está vivendo, viu, Albert?